É o Vivo Direto do Mistura Show É o Vivo Direto do Mistura Show É a vida dela É Tindamelo, vai ganar! Vai, vai! Vamos nós! É que a saudade hoje veio de galera Trouxe o cheiro, o gosto da boca dele Tô facinho de fazer uma besteira Tenho um litro, copo, vacinho, celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora não paga e poste, não faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de cuti-cuti Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora não paga e poste, não faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de cuti-cuti Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ele Estrago a minha vida ou a vida dele É que a saudade hoje veio de galera Trouxe o cheiro, o gosto da boca dele Tô facinho de fazer uma besteira Tenho um litro, copo, vacinho, celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora não paga e poste, não faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de cuti-cuti Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora não paga e poste, não faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de cuti-cuti Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela Estrago a minha vida ou a vida dele Ninguém é de ferro Chora não paga e poste, não faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de cuti-cuti Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora não paga e poste, não faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de cuti-cuti Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela Estrago a minha vida e a vida dela Seja a chaga dos teclados e adnomelo Ao vivo direto do Mistura Show Roberto e Léo do Paredão Estourar Eita porração Foi tudo bem, que bom te ver A gente ficou coração gostou, não deu pra esquecer Desculpa a visita, só vem te falar Tô a fim de você, se não quiser você vai ter que ficar Eu ia acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto, tá essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bem Seu coração é meu e o seu é meu também Vai namorar comigo sim, vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bem Seu coração é meu e o seu é meu também Vai do balanço do borró Show Bora meu patrão, Zé Tronha, galera da água funda Pra te abraço a você Foi tudo bem, que bom te ver A gente ficou coração gostou, não deu pra esquecer Desculpa a visita, só vem te falar Tô a fim de você, se não quiser você vai ter que ficar Eu ia acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto, tá essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bem Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bem Seu coração é meu e o seu é meu também Vai namorar comigo sim, vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bem Seu coração é meu e o seu é meu e o seu é meu também Vai namorar comigo sim, vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bem Seu coração é meu e o seu é meu e o seu é meu também Aonde foi parar o seu juízo, já são quatro da manhã Daqui a pouco o livro cê vai casar também, com comunhão de bem Será que tem como a moça gritar, baixinho Sei que parede tem ouvido, era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Aonde foi parar o seu juízo, já são quatro da manhã Já são quatro da manhã, daqui a pouco o livro cê digou Será que tem como a moça gritar, baixinho Sei que parede tem ouvido, era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Esses são os estourados Chama na abrição Galera do Mistura Show Bora fazer mais uma que é sucesso Manda um abraço especial, meu amigo Brixalba Estourado Bora Brixalba Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha Ai que mistério você tem Arrumei as malas, mais de uma semana É só você me chamar, eu vou fugir com você Mudei meu status, já tô namorando Antes de você me aceitar, eu te assumi pro Brasil Chama que é sucesso Porque te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Chama que é sucesso Chachaga dos teclados E Edna Bela ao vivo Direto do Misturação Chama Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha Ai que mistério você tem Arrumei as malas, mais de uma semana É só você me chamar, eu vou fugir com você Mudei meu status, já tô namorando Antes de você me aceitar, eu te assumi pro Brasil Ao vivo é mais gostoso Pra dançar que a festa tá gostosa Boa sorte sem mim É isso que eu desejo pra você Chega dessa palhaçada de ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais Por fora parece que eu tô bem Por fora parece que eu tô bem Por fora parece que tá legal Mas se você me perguntar Como estou por dentro Por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 por dentro eu tô sensacional Boa sorte sem mim É isso que eu desejo pra você Chega dessa palhaçada de ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais Por fora parece que eu tô bem Por fora parece que eu tô bem Por fora parece que tá legal Mas se você me perguntar Como estou por dentro Por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 por dentro eu tô sensacional Galera da Estrada FM, alô Pedro Produções Solteira sim, sozinha nunca Solteira sim, sozinha nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça que o amor machuca Você joga no seu gladiante, né, Melo? Hoje é dia de deixar o juízo em casa E só pega segunda-feira Sexta, sábado e domingo É só bebedeira Eu vou cair na bagaceira Eira, 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 eu vou cair na bagaceira Eira, 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 eu vou cair Ah, eira, 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 eu vou cair na bagaceira Já tô liberada e pronta pra fazer besteira Solteira sim, sozinha nunca Solteira sim, sozinha nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos embora, tia Leninha Alô, Anny, galera do Heliópolis Hoje é dia de deixar o juízo em casa E só pega segunda-feira Sexta, sábado e domingo É só bebedeira Eu vou cair na bagaceira Eira, 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 eu vou cair na bagaceira Eira, 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 eu vou cair Ah, eira, 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 eu vou cair na bagaceira Já tô liberada e pronta pra fazer besteira Solteira sim, sozinha nunca Solteira sim, sozinha nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça que o amor machuca Solteira sim, sozinha nunca Solteira sim, sozinha nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça que o amor machuca Pedro Produções, Estrada FM Eita coração apaixonado, se é sucesso a gente toca Vamos nós! Agenda aí! Que houve? Por que que você não atende esse telefone? Por que você evita até meu nome? Tô precisando tanto de você Escuta É que eu não sei amar pela metade Eu quero alguém que ame de verdade Não vou chorar de novo por você Eu mudei Mudei porque não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Que a vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Eu já quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando e o que eu quero é viver É melhor daqui pra frente ser somente amigo Para com isso, perdoa o meu jeito Eu não sou perfeito, mas amo você Diz que me aceita Que a gente se ajeita Eu só te aceito se for do meu jeito Se você quiser vai ter que ser assim Então tá combinado Então tá combinado Eu cuido de você Para com isso, perdoa o meu jeito Eu não sou perfeito, mas amo você Diz que me aceita Que a gente se ajeita Eu só te aceito se for do meu jeito Se você quiser vai ter que ser assim Então tá combinado Eu cuido de você Você é de mim Isso é xerxa, xerxa, dos teclados e adnomelo ao vivo Diretamente do Mistura Show São Paulo Vamos nós Pra galera curtir, pra galera dançar Eu mudei Mudei porque não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Que a vida só importa se você estiver comigo Aí tu namelo, vai Eu não sei Eu já quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando e o que eu quero é viver É melhor daqui pra frente ser somente amigo Olha que para com isso, perdoa o meu jeito Eu não sou perfeito, mas amo você Diz que me aceita Que a gente se ajeita Eu só te aceito se for do meu jeito Se você quiser vai ter que ser assim Então tá combinado Então tá combinado Eu cuido de você Então tá combinado É paixão demais É paixão demais Bom demais Show Ao vivo diretamente do Mistura Show Ao vivo é mais gostoso meu combate E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido é seu marido que anda procurando de anos flagrar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te passo de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que faço contigo quando faço amor Eu te passo de laranjinha e chupo você todinha e você gostou E vamos embora amor Vou desse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Chama que é sucesso Vai Ei da porra só TKS Artes Gráficas E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando e já estou te amando e quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando e já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que anda procurando de anos flagrar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que faço contigo quando faço amor Eu te passo de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que faço contigo quando faço amor Eu te passo de laranjinha e chupo você todinha e você gostou E vai-me embora amor Deixa esse cara por favor Chama que é sucesso Bora, mas o que é sucesso? Já chega dos teclados e adnomeando Gravando tudo ao vivo Bora Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, só tempo não leva a gente Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, só tempo não leva chip Agida sim Chama na pressão e cesta a chaga dos teclados E adnomeando ao vivo Eita, forrazão Roberto Léo, os moral do paredão Vieram me falar que você já tava aprontando Por aí ficando Toda noite sai pra curtir Mal terminamos e você nem deu tempo Não teve respeito por mim Sei que a sua vida é tirar onda Mostra que tá por cima e eu tô por baixo Querendo botar em mim a fama de corno otário Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, só tempo não leva chip Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, só tempo não leva chip Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, só tempo não leva chip Chama na pressão e cesta a chaga dos teclados E adnomeando ao vivo Galera do misturação Eita, forrazão Vieram me falar que você já tava aprontando Por aí ficando Toda noite sai pra curtir Mal terminamos e você nem deu tempo Não teve respeito por mim Sei que a sua vida é tirar onda Mostra que tá por cima e eu tô por baixo Querendo botar em mim a fama de corno otário Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, só tempo não leva chip Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, só tempo não leva chip Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, só tempo não leva chip Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, só tempo não leva chip Chama na pressão Vai! Eita, forrazão Pra galera curtir, pra galera balançar Se é mole dançar, meu velho Bora! Bora mais um aqui, a sucesso é de nomear E bora bebê, mulherada! Beba mais, beba de vacar, menina, beba Beba mais, beba de vacar, menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais E se eu já chago no seclado de Edna Mela ao vivo Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer parriar Ela é independente e curte a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer parriar Ela é independente e curte a vida livremente Beba mais, beba devagar, menina, beba Beba mais, beba devagar, menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Segura Pedro Produções Ela não resiste ao som grave de um paredão Louquinha mas domina a situação Desce até o chão Ela perde o juízo mas o copo tá na mão Ela não resiste ao som grave de um paredão Louquinha mas domina a situação Desce até o chão Ela perde o juízo mas o copo tá na mão Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba mais E quer me ver outra vez Estou sentindo, mas com saudade eu sei Eu tô distante Resolva a sua vida Resolva a sua vida, a gente acaba aqui Tudo que eu queria era você do lado Se não tiver presente vai virar passado Te dei até janeiro pra se decidir Resolva a sua vida, a gente acaba aqui Oh 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 Quer me ver outra vez, tô sentindo, mas com saudade eu sei Eu tô distante, mas meu coração tá aí, cê tá com ela Mas seu coração tá aqui, tá na hora da gente decidir Tá fazendo um ano, eu tô te esperando, o tempo tá passando E acaba logo com essa indecisão, que eu tô cansando E tá achando que tá tudo em tuas mãos Tudo que eu queria era você do lado, se não tiver presente vai virar passado Te dei até janeiro pra se decidir, resolva sua vida, a gente acaba aqui Tudo que eu queria era você do lado, se não tiver presente vai virar passado Te dei até janeiro pra se decidir, resolva sua vida, a gente acaba aqui Pediu pra parar, parou! Bora meu patrãozinho, tô de cadeira da água funda Rocha aí ao vivo, estoura aí Regis Music Chama da pressão Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, é amor, vou te dar só amor Cheguei em casa, tá cheirosa Toda de camisola, quem comanda é você Eu só sou seu e mais nada Tô mandando essa parada Todo dia pra te ver Fala pro papai o que você quer É, é amor, vou te dar só amor Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, é amor, vou te dar só amor Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, é amor, vou te dar só amor Cheguei em casa, tá cheirosa Toda de camisola, quem comanda é você Eu só sou seu e mais nada Tô mandando essa parada Todo dia pra te ver É, é amor, vou te dar só amor Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, é amor, vou te dar só amor Em nome de PKS, artes gráficas Banner, cartões de visita Poster para as bandas, etc Show! Puxa mais uma que é sucesso Chachaca dos teclados e é de nome ao vivo Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz quem ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, estou fingindo A mala é falsa, amor E gole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor E gole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Seja Chachaca dos teclados e é de nome ao vivo É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz quem ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, estou fingindo A mala é falsa, amor E gole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor E gole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Oh, 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 oh Sou Fátima, cibara, pô, puxo Alô, Simone Opa, lançando, bom Ao vivo E essa é pra dançar coladinho Chachaca dos teclados e Edna Mello Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivo de olhar e alguns abraços que me deu O que vai ser de mim? O meu assunto que não muda, minha cabeça não ajuda Loucura, tortura, que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu, eu só queria ter você por perto Mas você sumiu, é tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter este sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parada no meio da rua Eu tô andando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivo de olhos E alguns abraços que me deu O que vai ser de mim? O meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter este sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parada no meio da rua Eu tô andando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parada no meio da rua Eu tô andando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você E essa é pra beijar na boca Seja a chaga dos teclados e adnomeano Seja a chaga dos teclados e adnomeano Para o Goti, para o Goti Hoje foi tudo bem, sou pouco cansativo Dia duro do trabalho que acabou comigo Tô aqui com os preços acima tentando dormir A saudade de você é visita frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente A saudade da gente Tirando isso, o resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguelo, Pedro, Soa, Pronto Que faltava do carro já que tem a conta Ah, falando isso Terminei o livro que você pediu pro ler E só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz onde o amor é fogo E a gente sem se ver como é que está aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada Mas se você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto o que eu preciso ouvir Como é que está aí Pra galera curtir Pra galera curtir Hoje foi tudo bem Sou um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés acima tentando dormir A saudade de você é visita frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente A saudade da gente Tirando isso O resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguelo, Pedro, Sol, Abronto O que faltava do carro já quitei a conta Ah, falando isso Terminei o livro que você pediu pro ler E só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz onde o amor é fogo E a gente sem se ver como é que está aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto o que eu preciso ouvir Como é que está aí Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto o que eu preciso ouvir Como é que está aí Chachaca dos teclados É de Adomelo É o fim Show Pra galera que curte aquele São João bem rascado Vamos nós Bora Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me esvaia Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me esvaudar Eu vou brincar de roda Eu vou corrópia Pra festa de São João só Se for no arraiar Tem milho no arce Eu vou te quebrar E tem moça donzela Todinha pra namorar Tem geni e papo Tem canji e caca E tem o saponeiro pra tocar Pra nós dançar Tem geni e papo Tem canji e caca E tem o saponeiro botando pra arrebentar Chama Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me esvaudar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me esvaia Eu vou brincar de roda Eu vou corrópia Pra festa de São João só Se for no arraiar Tem milho no arce Eu vou te quebrar E tem moça donzela Todinha pra namorar Tem geni e papo Tem canji e caca E tem o saponeiro Botando pra arrebentar Tem geni e papo Tem canji e caca E tem o saponeiro Botando pra arrebentar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me esvaudar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me esvaia Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me esvaudar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me esvaia Eu esse ano vou me embora pro sertão Pra dançar pelo São João Barreia com mais de mil Ver as melhores gatinhas E cangaceira E a moçada No terreiro Tira-gurro 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 Eu esse ano vou me embora Pro sertão Pra dançar pelo São João Barreia com mais de mil Ver as melhores gatinhas E cangaceira E a moçada No terreiro Tira-gurro 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 E a menina Dá brincade, né? Famo e café Sempre na mesa E as moreninha Pra curtir com alegria Quando for no outro dia Tem bochada Com cerveja Eita que farra, amor Ao vivo direto Do mistura Show Eu esse ano vou me embora Pro sertão Pra dançar pelo São João Barreia com mais de mil Ver as melhores gatinhas E cangaceira E a moçada No terreiro Tira-gurro 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 Eu esse ano vou me embora Pro sertão Pra dançar pelo São João Barreia com mais de mil Ver as melhores gatinhas E cangaceira E a moçada No terreiro Tira-gurro 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 E a menina Dá brincade, né? Famo e café Sempre na mesa E as moreninha Pra curtir com alegria Quando for no outro dia Tem bochada Com cerveja Isso é chachaga Dos teclados E a dinamela Ao vivo Em ritmo de São João É mais gostoso Meu bumbas Vai! É dinamelo! Eita São João rasgado Bora nós! Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira Acenderá a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o dia Fogueira e balão Ganha seu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Bacia d'água eu gostei da brincadeira Meu amor, meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Bacia d'água eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou E esse é o São João do Chachaga Dos teclados e é dinamelo Oh! São João rasga! Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira Acenderá a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o dia Fogueira e balão Ganha seu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Bacia d'água eu gostei da brincadeira Meu amor, meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Bacia d'água eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Eita, que o São João gostoso igual do Ceará não tem Puxa aí, meu compadre Seja a chaca dos teclados É de novela ao vivo É bom demais E a gente vai ficando por aqui Que Deus abençoe a todos E até uma próxima se Deus quiser Esse é o verdadeiro São João, Agubate Puxa Olha o Zabubão É nóis Bora Valeu galera Muito obrigado de coração pela presença de todos vocês Aqui no Mistura Show Chachaca dos teclados e Ando Nomello vai ficando por aqui Mas a festa continua Valeu Valeu Tchau 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 Obrigado.